Música No IA eu trabalhei durante 41 anos, vindo me aposentar em julho de 2014. Durante todo esse período eu tive a oportunidade de participar de vários programas e projetos da Secretaria. O trabalho sobre agronegócio, que é um conceito recente, relativamente recente, deu oportunidade para, como membro da Comissão Técnica de Milho e Sorgo, e também presidente desse colegiado, coordenar as atividades do grupo no sentido de elaborar um documento que subsidiasse ações da Secretaria para constituir as câmaras setoriais. Bom, eu tive a oportunidade também de participar do curso de mestrado, onde eu obtive o título de mestre em economia. E o assunto da minha dissertação de mestrado foi mercado a termo, que atualmente, ou desde 1980 e poucos, passou a ser chamado de mercado futuro, futures market. Eu escolhi, digamos, a profissão certa. Eu me formei em engenheiro agrônomo, fiz o mestrado de economia, e procurei mesclar a atividade de pesquisa científica com a atividade de extensão, digamos, rural. Não só rural, mas também do agronegócio, né? Eu creio que é um momento de celebração, trabalho de uma instituição, onde eu tive o privilégio, né, de prestar colaboração. Eu creio que tanto os pesquisadores ativos, como os aposentados, devem se reunir para comemorar essa data. Eu entrei no IEA, convite do Dr. Rui Miller Paiva e do Dr. Rubens de Araújo Dias, que me indicaram para trabalhar na sessão de comercialização. Já em 1963, foi feito um trabalho fundamental no mercado da cantareira, na banca do meu pai, onde nós fizemos as fotos de todas as embalagens das frutas produzidas e comercializadas em São Paulo. Então, esse trabalho abriu um campo excepcional de levantamento de preços no mercado. De diretor de divisão, uns anos mais tarde, eu passei em 1994 a ser diretor-geral do Instituto, durante três anos, de 94 a 97, e depois com o secretário, o Dr. Meirelles. Fui muito feliz na minha... feliz e até um pouco de sorte com quem eu convivei. Eu convivi com muitas pessoas no IEA e fui dado duas vezes, em outra oportunidade, com o Dr. Duarte Nogueira. Eu fui convidado mais uma vez para, de 2005 a 2007, ser diretor por mais três anos. E foi onde depois eu acabei me aposentando. Foi um período muito feliz da minha carreira. Só tenho a agradecer pela oportunidade que eu tive de trabalhar no Instituto de Economia Agrícola. Foi uma época em que o Dr. Paulo Cidade fez vários convênios com o Ministério da Agricultura. Eu ia com outro diretor de outra divisão, o Dr. Constantino Carneiro Fraga. Nós íamos ao Rio toda... uma vez por mês para assessorar o Ministro da Agricultura na parte de Economia Agrícola. Foi um grande avanço também porque aí foi possível desenvolver trabalhos que orientaram, passaram a orientar também economicamente o Ministro da Agricultura. Essa minha experiência valeu muito porque, além de ser o diretor da divisão, depois como diretor-geral do Instituto, é um cargo de absoluta... tem que ser de absoluta confiança do secretário da Agricultura. Quando eu entrei no E.A., quando eu era o Dr. Rui Miller Pava, eu era obrigado a vir trabalhar de paletó e de gravata. Olha que elegância, perto da elegância. E depois isso foi sendo abandonado e então passou a ser uma ideia que hoje você pode vir tranquilamente. Fui representante do Brasil na reunião da FAO, em duas oportunidades, uma na Espanha e outra em Montevidéu, onde eu representei a citricultura brasileira, como economista na citricultura brasileira. Eu me sinto feliz de ter estado, de ter feito a carreira no Instituto. Logo que eu formei, eu poderia ter ido para a fazenda, mas como eu escolhi a minha carreira no E.A., eu fico tranquilo, aos 84 anos, de tudo que eu pude contribuir no E.A. Fiz um concurso como economista e fiquei, não sei se dois ou três anos como economista. E estava se falando muito sobre as questões de reforma agrária, estrutura agrária e, ao mesmo tempo, das questões ambientais. Eu cheguei aqui querendo mudar a minha área de trabalho. Eu trabalhei, no meu tempo de estudante, na área de econometria, estatística. Foi por isso que eu vim para cá, querendo conhecer a realidade da agricultura do estado, mas não a agricultura de agronegócio. Não era o produto que me interessava, era o produtor. Agricultura familiar, agroecologia, agricultura urbana, recursos hídricos, questões territoriais, ou então questões em que o ator da atividade agrícola era importante, quer dizer, o personagem, o produtor em si. Nós tínhamos na secretaria uma comissão técnica que era constituída por representantes de todos os institutos de pesquisa e também da CATE, em que a gente conversava e discutia sobre como promover a agricultura orgânica no estado. Então, esse período foi um período muito voltado aos trabalhos dentro dessa comissão técnica. Então, também fui designada pelo IEA junto com o Dulen, éramos nós dois, a participarmos dessa comissão técnica. E, ao mesmo tempo, ele me levou para a O. Comecei também a participar da O. Essa comissão técnica, ele foi presidente há algum tempo. A importância do IEA para a comissão técnica é bastante grande, ele foi por vários anos o presidente. Aí, depois, nós tivemos um pequeno período com uma pesquisadora do biológico e aí fui eu a presidente da comissão. Através dessa comissão técnica, nós também chegamos à criação da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica. A gente definiu que queríamos esse nome, essa denominação. Então, a gente passou a fazer também trabalhos envolvendo mais as ONGs e tudo mais. Teve uma grande participação de movimentos sociais de agricultura orgânica e de agricultura biodinâmica, agricultura natural, não se falava ainda em agroecologia aqui nessa época, para a criação dessa Câmara Setorial. Vamos dizer, o IEA tem uma importância muito grande dentro da criação do movimento de agricultura orgânica dentro do Estado de São Paulo. Então, como presidente da O. Eu participei desse processo todo, da criação da lei. Eu digo como presidente da O, mas como pesquisadora do IEA, né? E o que eu acho muito importante é justamente mencionar isso. Quer dizer, como o Instituto de Economia Agrícola apoiava sempre os nossos trabalhos integrados ao movimento social, apoiando, fortalecendo e levando o nosso conhecimento e ajudando a construção de um arcabouço melhor. Eu diria assim, nesses 80 anos do IEA, né? Eu aventuraria a dizer assim, vamos todos fazer frente a esse movimento, todo mundo que consiga entender a problemática dos institutos de pesquisa e a importância dos institutos de pesquisa, de apoiarem este movimento pelo fortalecimento dos institutos, através de fortalecimento do seu pessoal, seja das carreiras de apoio, a carreira de pesquisador, mas, principalmente, fazendo concursos públicos, abrindo novas vagas para que exista uma renovação de todos os institutos de pesquisa. O IEA fez concurso em agosto de 1972. E eu prestei esse concurso, fui aprovada e vim trabalhar em novembro de 1972. Ingrassei como engenheira agrônoma e trabalhando num projeto que chamava Melhoria e Ampliação das Informações Estatísticas, que era dentro da divisão de estatística, dentro do centro de levantamentos e previsões das estimativas das safras agrícolas do estado de São Paulo. Era a substituição regional entre as principais atividades agrícolas do estado de São Paulo. Foi utilizada uma metodologia original que meu orientador desenvolveu. E foram bem interessantes os resultados, que mediam efeito escala e substituição entre as culturas. Escala é se tinha aumentado ou diminuído de tamanho a cultura no estado ou se tinha sido substituída por outra. Passei a ser chefe da sessão de previsões estimativas das safras agrícolas do estado de São Paulo. Acho que eu fui nove anos chefe. Tinha sessão de preços, tinha rádio, tinha preço diário, preço. Você coordenava tudo. Coordenava a previsão e levantamento. E coordenava a parte de levantamento de preços também. Então participei de projetos de análise de preços, de análise de terra. Publiquei bastante trabalho junto com a Célia Penteado do mercado de terras agrícolas no estado de São Paulo. A gente só ia ao campo para orientar quem preenchia os questionários. Nós elaborávamos as questões, codificávamos, preparávamos o questionário. Então a gente ia reunir o pessoal do interior e ia instruir como é que deviam ser preenchidos os questionários. O pessoal que a gente instruía que levantava as propriedades. Daí tinha mais de 3 mil propriedades que eram visitadas. Mas era pelo pessoal da CATE que era envolvido nisso. O pessoal da CATE que preenchia as informações e mandava para a gente. A gente compilava tudo, corrigia e depois publicava. Essa melhoria e ampliação das informações estatísticas foi um projeto bem amplo. E assim, bem importante. Então foi ele que, a partir dele que foram calculadas novas amostras. A partir dele que foram introduzidos novos produtos. O IEA chega nesses 80 anos, né? Com muita história para contar, tem muita coisa assim. Ele foi sempre muito, um instituto muito importante. Quero desejar parabéns ao IEA pelos seus 80 anos. Destacando sua importância na economia agrícola do estado.